Geladeira Consul modelo CRM44AK de 386 litros. Será mesmo que ela vale a pena? Quais suas principais funcionalidades? Quais suas vantagens e desvantagens também? Para quem ela é indicada? Bom, vou responder essas e outras perguntas nesse vídeo. Se você não me conhece ainda, eu sou o Evandro Guedes, sou um dos responsáveis por esse canal. E a minha intenção aqui com esse vídeo é te ajudar a entender melhor sobre essa geladeira Consul. E logo de início eu já quero deixar um aviso bem importante. Caso no final do vídeo você goste dessa geladeira, saiba que o melhor lugar para comprá-la é na Amazon, já que lá você terá acesso aos menores preços e uma entrega segura e garantida para todo o Brasil. Então por isso eu estarei deixando o link dessa geladeira na descrição. Funções, características e vantagens dessa geladeira Consul. Função Turbo, este é um recurso bem conveniente que permite resfriar rapidamente os alimentos, mesmo quando a geladeira está cheia. Isso é útil quando você precisa de itens resfriados com pressa. Altura Flex, essa característica permite ajustar as prateleiras em até 4 níveis diferentes dentro da geladeira. Isso significa que você pode organizar a geladeira de acordo com as suas necessidades, desde acomodar uma jarra alta até uma melancia volumosa. Tá bom? Boa capacidade interna. Com 386 litros você terá amplo espaço para armazenar alimentos, bebidas e outros itens de forma mais organizada. Gavetão transparente de frutas e legumes. Ele facilita a organização e a visualização desses alimentos. Você pode manter seus produtos frescos de forma rápida e prática. Formas de gelo suspensas. Elas ocupam menos espaço no freezer, garantindo mais espaço para outros itens congelados. Compartimento extra frio. Aqui você pode guardar itens como carnes, frios e laticínios em condições ideais de refrigeração. Isso ajuda a preservar a frescura e a qualidade desses alimentos por mais tempo, garantindo que eles permaneçam saborosos e seguros para o consumo. Acesso fácil. Este é um recurso que torna a organização interna dessa geladeira Consul mais eficiente, garantindo que você possa encontrar facilmente seus itens menores quando precisar deles. Design moderno. Essa geladeira apresenta um design moderno com um puxador embutido na cor preta. Além de ser bonito, o puxador é ergonômico e fácil de limpar, adicionando um toque de elegância à sua cozinha. Mas vamos lá. Afinal, vale a pena o investimento nessa geladeira Consul? Sem dúvida, essa geladeira Consul é uma escolha que vale a pena considerar. Se você está procurando um eletrodoméstico que é praticidade, espaço interno inteligente e eficiência, essa geladeira se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ela é um eletrodoméstico que pode fazer a diferença no seu dia a dia, na cozinha, proporcionando um espaço organizado e mantendo seus alimentos frescos por mais tempo. E assim, vale destacar novamente que o melhor lugar para comprar essa geladeira Consul é na Amazon. Preço baixo, compra segura e entrega rápida são os principais benefícios que a plataforma oferece. Por isso, deixarei na descrição o link do melhor vendedor para você não errar na compra. Beleza? Vale destacar também que na página dessa geladeira lá na Amazon, você poderá ler as avaliações e depoimentos também de outras pessoas que já compraram ela. Assim, você poderá tomar uma decisão ainda mais informada e consciente. Beleza? Está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal, que é um outro review sincero, que vale muito a pena você assistir. Forte abraço e até o próximo vídeo.